O Jorídico Social se dá o que apresenta caso o jornalista nem rouba o Ministério Público, também se ia fazer discussão. O Ministério Público atualiza o processo. O sistema foi uma mudança da mentalidade. Então, eu sempre digo que é o caso de que o Jorídico seja sempre convidado a conferência, a comunicação que tem que ir à publicação da informação, para que eu faça a partir da informação e o momento de que o Jorídico seja necessário. Então, caso de que o Jorídico seja muito, eu sempre convide que pode ser, Quero que seja possível. Depois, a banheira concluiu o meu serviço. No momento, a banheira tem que forçar e fazer o processo na ONU. Depois, a banheira se informa que pode ser. Antes, comandante Penetelho Município de Ili, superintendente Cefi Orlando Gomes, até dentro. Penetelho pronto coopera com justiça, banheira jornalista, sirenebeça e vítima, la satisfaz o atuação. João Carlos, Díamén.